Olha só, garotona, agora tá chegando um cara que as letras que ele faz, que ele compõe, são letras assim que é pra você, sabe, analisar, estudar. É um cara consciente, ele arrebenta. Catra, vamo lá! É isso, Verônica, valeu. Então, rapaziada, glórias a Deus. Porque a humildade é a essência da nossa vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Venha fechar com o certo pra sua vida melhorar. Para de neurose, de massacre, de intriga. São justo é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho bom ser humilde, amigo, senão tu vai. É melhor tu ir na flecha que o retorno é de Jedi.